Vai, 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 vai E aí, chiseguinha, fala, fala com o trem Eu vi essa mina crescer Vi papai criar, também vi mamãe bater Agora ela tá pedindo pra eu comer novinha mal cresceu e só quer pirou no xeréco mal cresceu e só quer pirou no xeréco Savada mal cresceu e só quer pirou no xeréco mal cresceu e só quer pirou no xeréca então Usei moleque as doces toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru Ai, que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru Sentando no meu peru Mão cresceu, tá que piro na xereca Mão cresceu, tá que piro na xereca Savada Mão cresceu, tá que piro na xereca Mão cresceu, tá que piro na xereca Então... D. Thiago Ness E tá me devolvido no nome desse moço Eu vi essa mina crescer Vi papai criar, também vi mamãe bater Agora ela tá pedindo pra eu comer Agora ela tá pedindo pra eu comer Novinha Mão cresceu, tá que piro na xereca Mão cresceu, tá que piro na xereca Mão cresceu, tá que piro na xereca Savada Mão cresceu, tá que piro na xereca Mão cresceu, tá que piro na xereca Mão cresceu, tá que piro na xereca Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha, sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha, sentando no meu peru Sentando no meu peru Sentando no meu peru Mão crescendo, só que é piru na xeraca Mão crescendo, só que é piru na xeraca Savada Mão crescendo, só que é piru na xeraca Mão crescendo, só que é piru na xeraca Então